Rei dos grãos é um mercadão natural aqui em Moema. Agora no final do ano, você vai ter toda a tranquilidade para encontrar aqui mais de 10 mil itens. Tudo para o final do ano ficar perfeito e fazer na economia. Olha só a variedade que você vai encontrar visitando, seleção de produtos vendidos a granel. Você vai encontrar muitas opções, tudo fresquinho, tá? Exemplo, você tem farinha de amêndoa, figo turco, ameixas, damasco, lentilha vermelha, uva passa sem semente, só 18 reais o quilo. E além da variedade que você já sabe, de frutas secas, castanhas, nozes, azeites, temperos, qualidade e ótimo preço. E aqui, está em Moema, pertinho da nova estação do metrô, a estação Eucaliptus do metrô. Para você vir de metrô ou pode vir de carro que tem amplo estacionamento, a loja é bem grande, você vai encontrar aqui tudo setorizado e muito preço baixo para aproveitar. Aqui é a Alameda dos Inhambiquaras 1413. Pode também comprar pelo site, acesse agora mercadonatural.com.br. Os Correios entregam com todo o carinho para você. Aproveite e ótimo fim de ano!